Essa é a área legal Eita porra Fiz bagunça, fiz bagunça, foi mal Fiz bagunça, foi mal O ovo ta brabo ai com ele Opa O ovo deve ter troquinho de safada Cara tem muita seta velho Opa Tem muita seta Nossa, que pariu, o 7k! O Sai bateu! O Sai bateu! É, o Rodney aqui também! Que isso, velho! O Sai bateu, daí o Rodney teve... Ah, já travia algumas vezes também, mas não... Ah, mas pelo amor de Deus, não vi desse jeito! Não vi desse jeito, o cara não consegue comprar o da frente! Não vai entrar nessa bomba aqui! Não vai entrar nessa bomba! Não vai entrar nessa bomba! Ah, sim! Mãe, pai ficou conhecendo você! Olha lá, o pessoal vai embora! O Mauro não vai, velho! O Mauro não vai, o Mauro já tá um segundo e meio atrás! Caralho! Ele tá segurando você! Olha lá! Ah, foda-se! Dá pra ser! Caralho, é uma piscita, né? Meu Deus! Não! Mano! Que nível de todos ele tá fazendo, velho! Ah, velho! Tô comwindando esse jogo, mano! Tem tudo que tem o T-Rex! T-Rex! Tem tudo que o T-Rex! Ah, isso! Tem tudo que ele tá fazendo, velho! Ah, velho! Ah, velho! T-Rex! Oh, caralho. Oh, rapaz, que isso? Qual é o café de rala? E avisa aí onde eu passei ele agora, naquela entrada. Oh, rapaz. Bem, bem, bem. Tch. 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 Files que eu tinha já douia. Tch. 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 Ah, mano, ele errou Ah, vou levar para o grande Picardias aqui atrás O que é isso? O que é o carro? Ah, mas mesmo assim, sei lá Agora ele deixou sair colado na mura dele Olha, o cara está arrumando Ficou assim pra nós Ficou assim Não tinha atenção, tá bom Eu ainda não revi aqui pra ver Mas eu acho que foi D5 Eu vou mostrar aqui Eu estava bem atrás na hora também Só vi os dois carros enganchando lá Eu puxei pro lado e fui embora Tchau 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 Tchau